Galera, hoje falaremos do episódio 24 de Beyblade Burst, um episódio em que o Valt e o chefão se enfrentam no torneio e grandes emoções rolam. Vou te mostrar tudo o que aconteceu agora. Hey, você tá ligado que nossa meta é os 100k né? Então já se inscreve aqui no canal, assim você não perderá nenhum dos episódios de Beyblades que eu trouxer. E mano, a qualquer momento do vídeo te falarei uma palavra. Três de vocês que comentarem essa palavra vão ganhar um salve no próximo vídeo. Então caso queira um salve, preste bastante atenção no vídeo. O episódio começa no torneio, onde vemos um imenso público na espera das batalhas. Vemos também o Zender que vai ser apenas um espectador. E vemos também o Zek que agradece a presença do público. Depois vemos o Valt, que é surpreendido pelo Akia, que fala pro Valt não ousar perder. Valt fala que tem tudo sobre controle. E o Akia fala que verá o Valt no nacional. Onde vemos o apresentador e narrador dando início às batalhas. Beleza, Bladers? Fãs do Beyblade, bem-vindos ao torneio regional. Apertem os cintos porque o rolê vai ser louco! Depois disso, vemos o chefão falando que a próxima parada é o torneio nacional. E o Roji fala que tá torcendo pro chefão. E o Orochi fica só de olho. Onde a primeira batalha é anunciada. E vemos já o Valt Aoya entrando na arena. E do outro lado vemos o chefão sendo anunciado. Valt grita falando pro chefão que tá na hora de se divertir. Porém, o chefão manda a real pro Valt. Chefão fala que essa batalha faz parte de seu destino. E ele fala que vai vencer, pois sua mãe falou isso. Já Valt fala que a mãe dele falou a mesma coisa. Chefão fala pro Valt não se apegar muito ao tal do despertar. Pois chefão fala que o dele já despertou há muito tempo. Porém, o Valt se aproxima e fala que o chefão só fala. E fala que tá em chamas. Onde vemos isso aqui rolando? Ah é? E eu tô mais em chamas! Eu tô um trilhão de vezes mais em chamas, beleza! Eu tô um trilhão vezes o infinito! Depois dessa loucura, o juiz pergunta se podem começar. Onde vemos a vergonhazinha alheia deles. Mas o juiz finalmente anuncia a primeira batalha. Valt fala que tá pronto e o chefão fala que tá preparado pro Valt. Mas o juiz autoriza, a contagem começa e ambos os Bladers giram os seus bays. E vemos o Valt indiferente. E o Shu já percebe algo errado. Onde o narrador nos explica. Parece que o Valtriek entrou balançando! Valt fala que isso não é bom. E o chefão fala que o Valt errou o bonito. Onde vemos o Roctavor no centro da arena. E o Valtriek rodeando em sua volta. O Valt fala pro seu Valtriek se concentrar. Enquanto vemos o Orochi. Que fala que Valtriek está desafinado pra quem despertou. Vemos Valtriek batendo na parede da arena. E vai pra cima do Roctavor. Onde Valt fala pra ir com tudo. Mas o Roctavor aguenta o ataque. E vemos isso rolando. Você consegue, Roctavor! Esses dois bays estão coletindo com força máxima! Então o inesperado acontece. O Valtriek ataca o Roctavor o afastando do centro da arena. O que acaba surpreendendo o chefão. Valt grita animado. Enquanto vemos o Roctavor cambaleando. O chefão pede pro Roctavor aguentar. Mas o Valtriek o ataca mais uma vez. O que acaba fazendo o Roctavor parar de girar. E o Valt ganha o primeiro ponto dessa batalha. E vemos a tristeza do chefão. Victory Valtriek ganha um ponto pela vitória por sobrevivência. Depois disso. Vemos o Zender falando que o Valt deu sorte. Pois não parecia que ele venceria. O Orochi fala que isso foi muito estranho. Pois o ritmo dele está fora do compasso. A segunda batalha é anunciada. Onde vemos o chefão em sua ira falando que agora será diferente. O Valt fala que está ficando sério e que lançará com força máxima. E Shu explica. Ele mudou a posição. Será que ele vai tentar alguma coisa nova? Não. Ele vai pelo instinto. O juiz autoriza a batalha. A contagem começa e ambos os Bladers giram seus bays. Onde o Roctavor vai em direção do centro da arena. E chefão fala que é hora de triturar. Onde vemos o Roctavor no centro e o Valtriek ao seu redor. Porém do nada o Valtriek bate na parede da arena. E de novo. E de novo. Onde o chefão assustado fala que está esperando. E Valt grita para o Valtriek ir para cima. Onde isso acontece. Depois dessa maluquice. O juiz anuncia um ponto para o chefão e seu Roctavor. Onde vemos o Toko perguntando se Valt errou. E a Nika confirmando que o Valtriek errou. Já o Zender fala que acha que isso não era o que o Valtriek queria. E o Zeke apenas fica apreciando essa batalha. E o Orochi fala que agora quem precisa acordar é o Maestro. E vemos como está a batalha. Cada competidor tem um ponto. A próxima batalha vai decidir a partida. O juiz anuncia a terceira batalha. Chefão fala que era isso que ele estava esperando. Já o Valt só respira fundo. Até que o juiz autoriza essa batalha. A contagem começa. E ambos os Bladers giram seus bens. Onde o chefão grita para o Roctavor ficar no centro e firme. Onde vemos o Roctavor bem de boa no centro. Enquanto o Valtriek está acertando as paredes da arena. Mas isso é que acontece. Isso é a mesma coisa que uma batalha de treinamento. Então vem me pegar. Não se esconda do chefão. O Valt fala para o Valtriek ir para cima. E o chefão pergunta se Valt acha que isso vai funcionar. E vemos o Roctavor sendo atacado pelo Valtriek. Mas sempre voltando para o centro da arena. O Valt fica nervoso falando que não consegue derrubar ele. E chefão fala que uma vez que seu Roctavor toma o centro da arena. Ele não larga nunca mais. Valt fala que não vai desistir. E fala que confia no Valtriek. E vemos isso aqui acontecer. O Valt não se intimida. Pois ele ativa o seu avatar. E grita para o Valtriek ir em potência máxima. Onde vemos o Valtriek com um poder absurdo. E seu avatar realizando o ataque. E é isso que acontece em seguida. Potência máxima? De onde ele tirou isso? O juiz anuncia a vitória por eclosão para o Valt Aoi e seu Valtriek. Valt pula de alegria como sempre faz. Vemos Zender rindo e falando que Valt mandou bem. Shu fala que está acontecendo lentamente. Mas que o Valt está conseguindo controlar o Valtriek despertado. E vemos essa cena de arrepiar acontecendo. O primeiro do Grupo A chega às finais. O queridinho da galera. Volte a Aoi. Volte. Bom trabalho. Agora é melhor você vencer o torneio nacional. Se você perder. Eu nunca vou te perdoar. Mas é isso. Caso queira ver a continuação. Basta se inscrever aqui no canal. Que no próximo vídeo eu trarei. A palavra que vocês devem comentar para ganhar um salve no próximo vídeo. É emocionante. Simples assim. Três de vocês se comentarem a palavra emocionante. Vão ganhar um salve no próximo vídeo. Então não perde tempo. Comente emocionante. E boa sorte. Caso queira assistir o episódio anterior a esse. Onde vemos que o segredo do despertar do Valtriek foi revelado. E vemos também nascendo uma amizade entre o Roji e o Chefão. Para assistir. Basta apertar no card que está aparecendo. Agora. Assim você será redirecionado para o vídeo. Ou você pode assistir o primeiro episódio dessa temporada. E a partir dele assistir todos os outros. Para assistir. Basta apertar no card que está aparecendo. Agora. Mas dito isso. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus